E olha o que teremos de receitinha aqui no canal, esse maravilhoso bolo de laranja, gente, que bolo gostoso, essa cobertura é aquela cobertura que, aquela gente, sabe, aquela que quebra, aquela que endurece, quebra, aquela que faz cloc quando você morde, então é essa gente, então bora aprender a fazer nosso bolo de laranja aí. Então pessoal, vamos fazer nosso bolo aí de laranja, com um bolo super fofinho e fácil de fazer. Ó, vou colocar quatro ovos, ui, com o meu forno lá, deu aquele estalão. Deixa eu só jogar casca, ó, um, dois, e três, e quatro. E jurar pra nenhum tá quebrado, tá? Nenhum tá estragado, senão perde o resto. Ó, foi na sorte mesmo. Quatro ovos, agora eu vou colocar o óleo. Ó, meia xícara de óleo, esses óleos de soja mesmo pra gente. Eu vou colocar tudo primeiro, menos a farinha de trigo e vou bater. Aí sim, né, depois que eu colocar tudo, bater, eu coloco a farinha por último. Ó, 240 ml de suco de laranja. Suco natural, gente, da laranja mesmo. Só passei na peneira pra não sair aqueles, né, pra não entrar aqueles gruminhos, aquelas, né, a semente. Ó, uma xícara e meia de açúcar. Eu tô usando o refinado, pode ser o cristal, tá? E aí, eu estou, meu povo, não deixe de comentar no vídeo, gente, de perguntar sobre a receita. Surgiu dúvida? Eu respondo lá nos comentários, então é importante que vá lá nos comentários e perguntar lá. Pitadinha de sal aqui pra ajudar a nossa massa a ficar, né, ficar macia. Gente, esse bolo de laranja, vocês vão ver, com a cobertura que eu vou fazer, vocês vão adorar, vocês vão amar, vai ficar muito gostoso. É um bolo de laranja bem fofinho, uma receita maravilhosa de bolo de laranja fácil, o melhor que você já provou, tá? Não é isso que eu esqueço, eu tô falando, sabe por quê? Pra te convencer a fazer essa receita que é muito boa. E agora eu vou vir com a raspa de laranja. Eu ia falar de limão, de laranja, gente. Eu faço ver aqui, ó. Eu creio eu que deu as duas laranjas, mas é a gosto. Se você não gostar muito, você não coloca muito, mas eu acho que vai dar toda a diferença. É a que vai dar aquele sabor de laranja no nosso bolo aí, tá? E também eu vou colocar... Vou colocar não, gente, eu vou bater. Tô gravando cedo, cedo parece que... Olha o cérebro, já que fica. Vou bater, aí eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos. DJ, solta o mundo! Agora, gente, eu vou vir com duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando vocês que eu deixei o meu forno ali pré-aquecendo, tá? Eu deixo no mais baixinho. Deixo no mais baixinho, enquanto eu bato o bolo, vai aquecendo ali. Ó, eu vou colocar duas xícaras. Primeiro eu vou dar uma mexida assim, gente, vou tentar, né? Porque essa minha batedeira, ela não é daquelas, sabe? Ó, só pra dar uma leve misturada, pra mim, eu vou colocar o restante aqui. Não peneirei, gente, mas preferi peneira, tá? Eu acho assim, quando eu vou fazer na batedeira, ele sai bem fofinho. Então, sei lá, se precisa, se é necessário, é... Peneirar, porque eu não acho diferença. Eu já peneirei e já não peneirei e... Na batedeira, sai também, tá? Então, vamos bater. Ó, gente, depois de batida, eu vou colocar uma colher aqui de sopa de fermento. Agora aqui é só mexer e pôr na assadeira, na forma, tá? E assar no forno, 180 graus, como eu te falei. O tamanho da forma, gente, eu nem me lembro do tamanho da minha forma. Mas nunca asse bolo em forma pequena, porque vocês sabem que o bolo cresce, tá? O bolo cresce, se a forma for pequena, vai transbordar. Então, procure sempre assar em forma tamanho médio, tá, gente? Tamanho médio. Ai, mas eu não tenho, só tenho da grande. Ah, se não é grande. Vai dar na mesma coisa. Vai até sobrar espaço pra ela poder crescer, tá? Então, olha, eu estou. Antes que me xingue aí nos comentários, né? Antes que falem, como já falaram, ai, passa a receita e não passa a medida da forma. Por quê? É só você usar a cabeça, antes de ter uma forma maior, pro bolo poder crescer e desenvolver e ficar lindo, maravilhoso. Então, o que é pôr numa forminha pequena, o bolo transbordar e virar uma... Cacá, bora! Ó, gente. Ai, que cheiro bom. Fica bem cheiroso, gente. E quando tá assando, então, quando tá quase dourando, o cheiro da laranja invade o ambiente. A casa inteira fica com cheiro de laranja. De bolo de laranja. Ó, fica assim, gente. A massa não fica muito dura, tá? Quanto mais mole, mais... Não é quanto mais mole, lógico. Tem que tá na... Não pode tá muito mole também. Esse aqui é o ideal. Pra ele poder crescer bem, tá? Dá um baita bolo. Então, use uma forma grande. Ó, gente. Forminha untada, enfarinhada. E vou colocar a massa do meu bolo pra assar. Ó. Eu usei essa forma redonda. É uma forma grande que eu tenho. É de fundo removível, mas não é necessário, gente. É porque ela é assim, a única que eu tenho. Então, eu tenho que comprar mais forma redonda pra mim. Outras eu tenho, mas essa fazia, né? Eu não tenho. Eu tenho ela, mas é fundo removível. Mas não precisa, tá? Eu coloquei aqui porque esse bolo de laranja cresce. Por que que cresce bastante, isso aí? Pela acidez da laranja, gente. Então, ele cresce. Ele já tá até crescendo, ó. Ele já tá até formando aquelas bolhas do... De tá querendo crescer. Então, é isso, ó. Não sei se vocês entenderam, mas alguma dúvida, me chame lá nos comentários, tá bom? E também na descrição vai tá tudo lá certinho pra vocês. Mas, as quantidades, gente, a explicação terá que assistir no vídeo. Só o vídeo. Assista o vídeo inteiro que é importante, tá? Pra não errar a receita, gente. Mas depois não adianta ir lá na descrição e macetar o pau no milan, tá? Então, é isso. Forno 180 graus até enfiar um boleto no meio e sair seco, tá? Até ele dourar. Daí a gente vai vir com ele com a deliciosa cobertura aí, que você vai amar. Olha, gente, ficou pronto o nosso bolo de laranja. Olha que lindo que ele ficou. E olha como cresce. Fica super fofinho também, gente. E é uma massa que não é seca. Ela é úmida. E agora vamos preparar então a cobertura. Ó, gente, aqui eu tenho 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Pra fazer nossa cobertura. Aqui eu vou ter metade do suco. Metade da laranja. Eu vou usar metade, né? Vou utilizar o suco, ó. Vou colocar aqui. E vou mexer. E também eu vou colocar umas três colheres, mais ou menos, de leite condensado. Ó. Pra fazer nossa cobertura aí do nosso bolo de laranja. Ó, gente. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar grosso e vai ficar foscão. O que eu vou fazer? Eu vou levar pro micro-ondas. Pra que ele fique bem mais mole, tá? Bem mais brilhoso. Aqui o ideal é vocês colocar devagar. Separa aí a quantidade que eu falei de suco de laranja e do leite condensado. Mas faça o seguinte. Coloca tipo uma colher de leite condensado primeiro. Coloca metade daquela quantidade de suco de laranja que eu falei pra vocês. Ou seja, coloque devagar. Vai mexendo até virar isso aqui, ó. Eu coloquei. Por que eu coloquei de uma vez só? Porque eu já sei como é que é. E outra. Vai depender do tamanho da laranja. Às vezes eu falo metade da laranja pra vocês aí. E a metade da laranja de vocês é muito grande. Então vai dar muito suco. Então vai colocando a colheradas, principalmente o suco da laranja, tá? Coloca duas colheres de leite condensado. E o suco da laranja vocês vão colocando de colher em colher, tá bom? Até ficar isso aqui. Eu tô explicando bem pra vocês não se perderem na receita. Não dizer que eu não expliquei certo, que saiu errado. Agora eu vou levar por um minuto no micro-ondas, tá? Gente, olha só a nossa cobertura. Essa cobertura é aquela que fica bem durinha. Ela vai ficar durinha, tá? Então é importante vocês fazerem depois que o bolo estiver pronto, tá? Pra você estar colocando. Porque se na hora que ele esfriar, ele vai ficar tudo pra que lado. Ele vai ficar tipo casquinha. Ó, agora é só despejar no bolo. Ele vai virar uma casquinha, gente. Pensa que delícia essa cobertura maravilhosa. Ui, vai escorrer, vai escorrer, vai escorrer. Gente do céu, faz esse bolo. Depois me diz nos comentários. Comenta comigo, vai. O que que você achou? Se você gostou, se você não gostou. Esse é maravilhoso. Melhor do mundo, gente. Vocês vão ver a hora que ele ficar... Se vocês fizerem aí na casa de vocês, ele ficar... Aquela casquinha... Ui! Vocês vão ver que delícia que vai ficar. Então, eu vou só finalizar agora. Ó, gente. Agora eu vou espalhar por cima, ó. Pra dizer que é bolo de laranja. Uma raspinha de laranja. Também vou enfeitar aí com podelinhas da laranja, tá? Ó. É só pra dar uma decorada mesmo, gente. Mas se não quiser... Ó, tá endurecendo. Tá virando já a casquinha que nem... Ele bate e cai no lado, ó. Tá caindo. E é isso, gente. E ficou pronto, gente. Olha que belezura que ficou. Meu bolo de laranja. Olha que bonito. Depois de decorado, gente. Vocês vê, né? Uma simples decoração faz toda a diferença. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá a receitinha aí do bolo de laranja. Faz depois. Me conta lá nos comentários. Como que você é seu bolo, tá bom? Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Eu vou cortar, gente. Só tô me despedindo, tá? Tchau, tchau.